E assim, a ideia, né, hoje a gente sabe as pessoas, elas comem por uma série de motivos, não só para manter necessidades fisiológicas, né, essa é uma diferença aí do ser humano como animal dos outros animais. E uma das coisas que a gente busca realmente é prazer na comida, compartilhar, né, com a família, compartilhar com os amigos e muitas vezes a gente escuta que só alguns tipos de comida são saudáveis, que só alguns tipos de comida não engordam, né, então acho que é bem interessante a gente conversar de comidas que são diferentes, né, como de você, eu particularmente, né, eu acredito que é importante o equilíbrio e que você pode sim comer de tudo, né, desde que você não exagere em nada, então acho que é muito importante. Tchau. 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 Tchau.